Olá meus amiguinhos, olhem que coisa mais linda! Uau, um condomínio novo com piscina, três escorregadores, mas quem será que mora nesse condomínio, gente? Escrevam agora nos comentários quem mora nesse condomínio com piscina! Ai, eu vejo a hora de ver, gente, quem mora nesses apartamentos! Vocês me ajudam a descobrir? Já escreveram? Já deram o seu palpite? Então vamos lá! Uhul! Vamos abrir a primeira portinha! Apertando a campainha... Tcharam! Tcharam! Ah, mas vocês já escreveram lá quem vocês acham que mora aqui? Quais são os personagens que moram nesse lindo condomínio? Já? Ah, bom! Então vamos abrir! De novo, a campainha! Tcharam! 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 Ah! Ha! 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 Pato Donald! Que legal! Que legal, Pato Donald! Ai, eu garanto que ele quer escorregar o escorregador, gente! Então vamos lá! Vai lá, Pato Donald! É um, é dois, é já! Uhul! 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 Quem será que mora aqui? Tchan, 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 tchan! Ah! Ah! Surpresa! Ah! Upa! Uma surpresa! Ah! Ah! Ai, gente! Que lindo! É o chaveiro do Mickey Mouse! Que gracinha, gente! Então, a dica está aqui! De quem é esse condomínio da turma do... Hum, 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 hum... Não posso falar! Vamos pôr a lembrancinha aqui! Isso! Tchan, 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 tchan! Tchan, 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 tchan! Vocês são curiosos? Tchan, tchan, tchan... Não, não foi prendida, não... Você não escreveu lá? Que é o condomínio do... Então, escreve! Vai lá... Aí! Tchan, 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 tín... Ai, que lindo! O Pluto O Pluto bebê Ai como ele era bonitinho Bebejinho Gente Vai lá Pluto Escorregador Um, dois e já Uhul Nossa Esse condomínio de Lego É simplesmente maravilhoso E quem será que mora nesse apartamento? Vamos lá Ai que linda Que linda É a Margarida Gente Oi Margarida Que legal Conheceu seu condomínio Seu apartamento Onde você mora Que fofo Quer escorregador? Tá bom Vamos lá A Margarida também quer escorregador Gente Vai lá Margarida Um, dois, três E Já E quem será que mora aqui? Tcham 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 O João Bafo de Onça Nossa que legal O João Bafo de Onça Quanto tempo que não viu o João Bafo de Onça Muito bem Muito bem João Bafo de Onça Escorregador também Vai lá João Uhul Ó Caiu de pé João Bafo de Onça Muito bem Muito bem Tcham tcham Quem será que mora aqui? Ai Eu não acredito É o meu fofinho É o Teco Gente Ai gente Como é bonitinho Olha só Que gracinha Ai ele é lindo Vai lá Teco Escorregador Ele é pequenininho Gente Será que ele consegue? Vamos ver E aí gente Esses personagens São da turma do? Isso É isso Que vocês tem que escrever Nos comentários Tá? Então vamos continuar Será que tem mais personagens Da turma do? Vamos ver Que tal essa portinha? Tcharam Ai eu acredito É a Fifi É a Fifi É a Fifi É a namorada do puto Que linda Ai que gracinha Eles tiveram os filhotinhos Coisa mais fofa Eu acho lindo Esse desenho Gente A Fifi Pediu pra mim Pediu pra mim Que ela não quer nadar Porque ela foi no pet shop Fez o cabelo Então ela não quer Então vamos respeitar a Fifi Não é? Sua chique Quem será que está aqui? Tchan 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 Olha o Tico Oh Tico Coisa fofa O irmãozinho do Teco Que fofinho O Tico quer ir no escorregador Tchan 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 t É, mas vocês sabem que gatinho não gosta de água, né? Tá bom, figaro. Não vou pôr você na piscina, tá? Fica aqui do lado do Donald. Lindo. Agora, esta portinha. Quem será que mora aqui? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Ah, o Mickey. Mickey, Mickey, Mickey. Que lindo. Ah, sim. Agora eu entendi. É o condomínio do Mickey Mouse e da sua turminha. Você quer escorregar, Mickey? Legal. Mickey, Mickey. Só temos duas portinhas. Qual portinha vocês acham que está a Minnie? Porque a Minnie está faltando, né, gente? Qual das duas será que está a Minnie? Essa aqui ou essa aqui? Azul ou amarela? Escreva lá nos comentários. E rufem os tambores. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. O pateta. O pateta. 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 Que lindo. O pateta vai escorregar. Atenção. Tchan, tchan, tchan. Tchan. Uhul. Legal. Legal. Última portinha. Quem vocês acham que mora ali naquele apartamento? Tchan, tchan, tchan. Escreva nesse momento nos comentários. Porque a gente já vai abrir. Deu o seu palpite. Minnie, Minnie, Minnie. Ai, que fofinha a Minnie, gente. Que linda. Linda, linda. E ela quer escorregar. Vai no escorregador do meio. Uhul. Êêêêê. Viva. Nossa, que legal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze apartamentos. Olha lá, surpresinha do Mickey. Pateta, Figueroa, Pato Donald, Pluto Baby, a Margarida, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Fifi, Teco, Tico e João Bafo de Onça. Todos eles morando aqui no condomínio do Mickey Mouse. Que legal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E volte aqui todos os dias, todos os dias, um vídeo novo para vocês. Beijo da tia Cris. Clique para assistir mais um vídeo legal. E na bolinha para se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.